A Ação Pulsante de São Paulo, um grupo musical moldou não apenas a paisagem sonora, mas também o panorama social e cultural da cidade. Os Racionais Mquis emergiram não apenas como ícones do rap brasileiro, mas como narradores incisivos das realidades urbanas e das lutas da comunidade. Recentemente, os Racionais têm dominado as conversas com seus projetos altamente aguardados. Um documentário revelador lançado no Netflix oferece uma visão profunda das origens do grupo e da evolução de sua música, que ressoa além das fronteiras da cidade. Narrativas de resistência, justiça social e identidade são tecidas habilmente em cada batida e verso, refletindo uma São Paulo que pulsa com vida e desafios. Além do documentário, os Racionais estão preparando o lançamento de um novo álbum, aguardado com ansiedade pelos fãs, que aguardam nove anos desde o último grande lançamento. Esse álbum promete não apenas continuar a tradição de letras poderosas e batidas envolventes, mas também marcar um novo capítulo na história musical do Brasil. Mas não para por aí. Um DVD monumental está em fase de produção, capturando a intensidade e a energia de um grupo que transcende gerações e barreiras. Com mais de 20 faixas e um show impressionante, que promete ser lançado tanto nos palcos quanto nas plataformas digitais, os Racionais estão prontos para redefinir mais uma vez o que significa ser um fenômeno cultural. Para muitos, os Racionais Nki são mais do que apenas artistas. Eles são cronistas da...